Bom dia rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, bora conferir as armas lendárias que vão chegar. Se liga aí, gente! Caraca! Olha! Galera, que arma que é aquela ali, gente? A preta que passou. Caraca, mano! Eu acho que é uma arma lendária nova, não sei. Pera aí, deixa eu parar nela pra vocês verem. Caraca! Mano, deixa eu passar nela que eu vou parar pra vocês verem. Olha! Caraca, gente! Deixa eu parar nela pra vocês verem. Poxa, mano! Olha isso, gente! Caraca, olha essa arma! Meu, preta com dourado! Olha a empunhadura dela! Que que é isso, gente? Eu não tinha visto vazamento nenhum dessa arma, galera. Nenhum! E ela é lendária, pô! Não sei que arma é, gente. Eu acho que ou é a AK-47 ou a AK-117. Deixa nos comentários qual vocês acham que é, gente. Mas dá vontade de chorar, galera. De ver uma arma dessa e saber que eu não vou ter dinheiro pra comprar. Porque, pô, lendária... Ah, galera! A carteira sai correndo, cara! Não dá não, gente! Nossa! Eu vou até pôr de novo, gente! E aí eu mostro as outras armas que vai chegar, tá? MS-MC, da hora! Show de bola! Mas, meu, aquela arma lá tá... Olha! Caraca, meu! Não sei que arma é essa, gente! Não faço ideia, galera! Olha! Olha a empunhadura! Nossa, mano! Que vontade de chorar e saber que eu não vou poder comprar, gente! Pô, galera! Não ter dinheiro é foda hoje em dia! Nossa, meu! Mas, gente! Vou mostrar as outras fotos aqui, tá? De vazamento! Pra não começar a chorar no vídeo aqui, sabendo que eu não vou poder comprar! Ó! Essa aqui é monstra que vai chegar! Tá? Olha só! Saca só o nível da camuflagem, gente! Tá muito bem feito! Olha! Da hora, galera! Tem essa aqui... Que é a de papelão que vocês falaram aí, ó! Né? É arroz de papelão, gente! É papelão mesmo! Saca só! Que da hora! Tem essa aqui, ó! Tá vendo? É arroz, ó! De papelão mesmo, cara! Que brisa, gente! Arma de papelão, galera! Que da hora! Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... A PDW... Nossa! Essa aqui tá monstra, hein, gente! Olha isso! Olha isso! Caraca! Olha só! Parece tipo umas engrenagens nela! Se liga nisso! Olha! Toda enferrujada, pá! Essa representa, galera! Essa aí... Representa bonito, hein! Essa aqui, então, é a BK-57! Mas vou falar real! A skin dela tá monstra, hein! Olha a empunhadura dela! Parece uma mola! Que da hora, gente! Deixa eu ver... A K-117! Camuflagem também tá da hora! Deixa eu ver aqui... Nossa! Essa aqui tá bonita, hein! Olha! Essa aqui com certeza tem efeito! Só de ver assim já dá pra saber! Galera! Arma quando tem efeito! Geralmente é tudo paga! Carteira sai correndo, gente! Olha só! Caraca, meu! Nossa! Aí, ó! A K-47! Nossa! Imagina se essa arma tiver efeito! Como que não vai ser? Pô, gente! Tá vindo umas coisas assim que... Olha essa LK-24! Pô, galera! É assim! Vou mandar real! Não dá pra escolher uma e falar assim... Essa é a mais top! Todas estão top, gente! Além das armas lendárias... Ó! Quem queria a K-44 aí, ó! Vai chegar com essa... Skin aqui, tá, gente? Provavelmente! E vai chegar essa K-N aqui, ó! Linda, galera! Linda! Que é uma azul! Com certeza deve ter efeito essa aqui! Né? Então eu já imagino que seja paga! Essa aqui também tem efeito! Então eu acho que... É paga também! Nossa! Essa aqui tá representando, hein, gente? Se liga no canhão, galera! Monstrão, gente! Deixa eu ver mais aqui... Olha! Essa foto dá pra pegar mais a beleza dela! Eu acho que vem paga! Essa aí eu acho que vem grátis, tá, gente? Porque vai vir duas versões dela! Que é essa arma nova aí! Então eu acho que essa versão é grátis! E a outra versão que eu vou mostrar é a versão paga! Mas essa aí tá sendo cogitada pra vir grátis, tá, gente? Essa sim vai ser a paga! Tá? Então essa aí é a versão paga dela, que vai ter efeito, tudo bonitinho! E aquela provavelmente vem a grátis em algum evento aí pra gente estilo K-N 4.4, tá? Vou até mostrar de novo, porque quando é pago já viu, né? Agora quando é grátis tem que mostrar de novo! Aí, gente! A versão mais simples dela! Que pode ser que venha grátis! Tá show, pô! Não ligo de ser paga, não! Porque pode vir pago! Eu não vou comprar mesmo? Não tenho dinheiro? Pode vir! Nem ligo! Eu vou na versão grátis mesmo e já era, gente! Deixa eu ver aqui... Ah, sim! Os Sniper, né? Quem gosta aí de uma Sniper, tá aí, ó! Act.50 Steel Bluey! Caraca, gente! Olha! A Act... Essa daqui também tá bonita, mas essa aí chama um pouco mais atenção, né? Na partida! E aí é osso! Deixa eu ver... Nossa! Essa aqui é uma parte que a gente gostou no último vídeo, hein, gente! Essa M21 aqui do Tenoblin! Mas também, olha só! É tipo um cinza com uma cor de cobre! Essa aqui também, ó! Bem legal! Cor Meteoro! Pô, essa aqui, então, né? Não vou falar nada! Olha ali, gente! Olha o cabo dela! Dá pra ver que ela é estilo... Olha! Caraca! Tem uma fech... Ali, se você ver, gente! Tem uma chave! Sabe aquela chave de tirar o pneu da bike? Olha lá, ó! Tem uma chave de tirar o pneu da bike nela! Que brisa, gente! Essa aqui, acho que todo mundo já viu, né? Ela! Que é a S36! E as armas, como vocês podem ver, gente, tá tudo com esse esquema de... Revolução Industrial, tal... Que é o novo tema, né? Então, por isso que elas estão nesse estilo, assim, meio mecânico, tal... Que é a Revolução Industrial! Eu gostei bastante, tá, gente? Espero que pelo menos uma das armas lendárias venha grátis... Porque se vier pago, eu não vou poder comprar... Acho que a maioria não vai, né, gente? Roleta, pô! Lootbox, sem condição... E a minha verba no jogo é R$50,00 por mês, gente! Então, assim, eu fico naquela pegada... Ou eu compro passe de batalha... Ou eu tento abrir roleta e lootbox... Como eu sei que eu não pego nada no lootbox e roleta... Eu guardo pro passe de batalha, gente! Eu acho que a minha realidade é a da maioria de vocês, né? Ou a gente compra o passe ou abre caixa, gente! Então, o jogo tem que dar uma baixada no valor... Pra poder deixar acessível pra todo mundo... Porque o valor que eles estão cobrando... A maioria das pessoas não consegue comprar nada especial, né? Porque o valor tá caro, pô! Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá, gente? Deixa aí no comentário as que vocês gostaram mais... A minha é aquela arma nova que vai chegar... Que eu mostrei pra vocês a versão grátis... Que eu acho que vai ser grátis... E... Aquela lendária lá no começo do vídeo... Que eu não faço ideia que a arma é aquela lá... Mas... Se vier grátis... Eu vou ser o primeiro da fila do pão, gente! Pra pegar ela, tá? Tamo junto! Ótima semana pra todo mundo! Fiquem com Deus! E... Assim que eu tiver a resposta lá do servidor... Eu falo pra vocês! E as contas... Quem quer saber, né? Continuo fazendo as contas de vocês normal, tá, gente? Umas 30... 35 pessoas por dia... Só que é muita gente, então... Todo dia eu tô fazendo um pouco! Ótima semana, gente! É nóis! Ótima semana, gente! Ótima semana, gente! Obrigado.